Dr. Max Carrieri Guedes Monteiro faz parte também do sistema das bacias do Médio de Aguaribe. Qual o resultado hoje da audiência pública sobre o uso da água no município de Solanópolis, Dr. Max Carrieri? A audiência é uma ferramenta muito importante e é relativa quando ela dá a oportunidade para que as pessoas que tratam da questão, que estão relacionadas com a questão, somado justamente à comunidade e à sociedade de uma maneira geral, discutir e sugerir os problemas e soluções justamente para que essas dificuldades sejam humanizadas em relação à falta de água. Então a gente parabeniza o presidente da Câmara nesse momento por essa iniciativa, a todos os entes que tiveram a oportunidade de estar presentes, os senhores vereadores, no sentido de que na audiência foram sugeridas diversas questões importantes e que, através de um estudo mais aprofundado dos órgãos que tratam da questão, realmente encontrem uma solução a curto prazo para que a comunidade de Solanópolis, a nossa população, realmente não fique, não venha a ter a falta de água em um curto período de tempo. Então a gente espera de que, evidentemente, Deus possa nos presentear com a chuva, mas além disso, ou antes disso, devemos nos preparar e encontrar mecanismos, instrumentos capazes de poder solucionar essa tão difícil questão.